Rio, o médico Denis Cesar Barros Furtado, de 45 anos, tem um rosto bastante conhecido. Nas redes sociais, são mais de 650 mil seguidores, que costumam assistir aos vídeos em que divulga seu trabalho. Responsável pelo procedimento estético que levou à morte da bancária Lilian Calisto, de 46 anos, realizado sábado à noite na sala de sua cobertura, na Barra, ele está foragido da Justiça do Rio, que expediu o mandado de prisão preventiva contra Denise Maria de Fátima Barros, de 66 anos, mando médico. Segundo a polícia, ela estava presente durante o atendimento à vítima. A namorada dele, Renata Fernandes Cirni, de 19 anos, que trabalha como sua secretária, foi presa no domingo. A aplicação teria custado 20 reais mil no sábado. Lilian saiu de Cuiabá, no Mato Grosso, rumo ao Rio, onde Denise aumentaria a seu glúteo usando PMMA, polimetilmetacrilato, uma substância sintética. O produto, segundo especialistas, não é o mais indicado para o objetivo estético de Lilian, mas isso ela não sabia. Casada, ela teria pagado 20 mil reais para ganhar os contornos que sempre desejou. Mas ela passou mal logo depois da intervenção e foi levada pelo próprio Denise e pela mando ele para o hospital barra dor. Imagens de câmeras do hospital mostram Lilian numa cadeira de rodas, aparentando mal-estar. Já era tarde. Ela morreu por volta de uma hora de domingo. O médico, que nas redes sociais é conhecido como Dr. Bumbum, costumava fazer atendimentos fora de clínicas e hospitais não só no Rio, mas também em São Paulo e Brasília. O que Lilian também não sabia era que Denise acumulara, ao longo dos anos, sete anotações criminais, uma delas por homicídio. Também não devia ter a informação de que a mãe dele, formada em medicina, tivera a carteira profissional caçada pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Cremerge, punição pouco comum, destinada àqueles que cometem falhas gravíssimas. No Rio, Denise sequer poderia exercer a profissão porque não tinha registro do Cremerge. Mas ele já tinha feito o mesmo em outros estados. No Distrito Federal, segundo o site G1, a Polícia Civil informou que Denise já tinha sido indiciado quatro vezes por exercício ilegal de medicina e crime contra o consumidor. Em novembro de 2017, foi alvo de uma operação para desmonte de uma clínica clandestina que mantinha no Lago Sul, área nobre de Brasília. Ele ainda não foi denunciado à justiça e, portanto, não é considerado réu. Segundo a delegada titulada 16ª DP barra da Tijuca, Adriana Belém, o fato mais grave atribuído a Denise a um homicídio, em 1997. A polícia, no entanto, não deu detalhes sobre o caso que teria ocorrido quando o médico tinha 24 anos. Denise tem ainda, em sua folha de antecedentes, crime por porte ilegal de arma 2003, contra a administração pública 2003, de resistência à prisão duas vezes, em 2006 e 2007, de violação de domicílio 2007 e de exercício arbitrário das próprias razões 2007, quando a pessoa tem direto algo, mas cobra de maneira errada. Ontem, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Cremerge, Nelson Minaum, disse que vai abrir uma sindicância para investigar a conduta de Denise na morte de Lilian. Ponto segundo ele, o médico é registrado em Goiás e em Brasília, mas não poderia atuar no Rio, sem a autorização da entidade. Em nove anos de Cremerge, jamais imaginei ver uma coisa como essa. Ponto no domingo à noite. Agentes da 16ª DP estiveram perto de prender Denise, que, no entanto, conseguiu fugir com a mãe. A namorada dele que atuava como secretária, foi presa. Tudo graças ao taxista que levou Lilian até a casa de Denise, cujo papel é considerado decisivo na elucidação do caso. Foi ele o primeiro a notar que algo havia dado errado quando, no sábado à noite, estranhando a demora da passageira, ligou para o celular dela e quem atendeu foi Denise. O médico desceu do prédio e lhe deu 300 reais para que fosse embora, alegando que ainda demoraria. Desconfiado, ele permaneceu e pôde ver Denise saindo com uma paciente para levá-la ao hospital. Ele ligou então para uma amiga de Lilian. Não foi a única ação do motorista. No domingo, ao ser chamado pela namorada de Denise, que queria entregar-lhe objetos pessoais de Lilian, ele chamou a polícia que o acompanhou. Foi quando Renata foi capturada. Denise escapou da sala que usa como endereço de consultório, mas que tem registro de salão de beleza. Na fuga, derrubou até uma cancela do shopping, o Denise fugiu. Depois, a PM encontrou um carro dele abandonado, disse a Adriana Belém. Denise, Renata aí da mãe dele e a técnica de enfermagem Rosilane Pereira da Silva, de 24 anos, que também participou do procedimento, foram indiciados por um incídio doloso qualificado e associação criminosa. A advogada Nayara Baldanza, que defende o médico, emitiu nota ontem qualquer conclusão acerca da morte de Lilian e a eventual responsabilidade do meu cliente sobre essa fatalidade é precoce. Já a advogada de defesa de Renata, Valéria Vieira, negou a participação da jovem no procedimento que levou à morte de Lilian, ela é recepcio.